Música Irmão, você sabe o valor de ter uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro no mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem a alma a teu lado chorando Sofrendo, gemendo, confando, pesando de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do índio do mestre amado? Irmão, você lembra do índio do mestre amado? Irmão, você lembra do índio? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu Como podemos nos ficar com os braços cruzados Se ele de braços abertos por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentimos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou